E o Bruno Henrique também na primeira trave aparece, é uma jogada Fábio Santos, o time está apertado, Flamengo adianta a marcação, Arão roubou, deu o combate, olha só Everton Ribeiro para o gol Aquele que morde, chacoalha, não larga, não deixa o Corinthians pensar, adianta a marcação, rouba, o Ilha Arão dá para o Everton Ribeiro E o ex-corintiano bate para o fundo do gol, ela dá um beijinho na trave, placar aberto no clássico Everton Ribeiro precisava de mais do gol, eram três passes para gol nos últimos quatro jogos E ele começa a entrar em forma, tardiamente em forma, é verdade, mas... Gustavo Henrique, Everton Ribeiro, esse aí, Bruno Henrique, são jogadores que estão se recuperando Que passe do Bruno Henrique para o Arrascaeta, dividiu, Arrasca bateu, Spam! Dos 17 pontos, só 5 em casa Aí a bola do Gabriel, para o Isla, levantou a cabeça, cruzou o Bruno Henrique, vem com o Fagner, Bruno é mais alto Bola para o Isla, pediu o Everton Ribeiro, o Gabriel está na grande área Essa é a zona em que ele conhece, levantou o Bruno Henrique, dominou no peito, bateu na trave! O Arão vai para a área, 39, primeira etapa, bola levantada, Gustavo! Gol! Livre de marcação, sozinho! Sai jogando o Everton Ribeiro, Arrascaeta coloca o Gabriel para correr A bola corre mais do que ele imaginava, evita a saída, está em jogo Já levantou a cabeça, vai encarar o Fagner na marcação, Felipe Luiz faz a ultrapassagem Gabriel levantou para o Bruno, gol! 3 para o Flamengo, 0 para o Corinthians Salve Espino lá na central do apito, já está traçando as linhas, já está de olho aqui nas mais diferentes repetições O Gabriel contra o Fábio Santos, está no mano a mano, bola enfiada, Everton Cruzou o Bruno, furou, voltou! É o Arrascaeta que faz o gol, seria legal Porque aí seria um segundo jogador Tranquilidade para trocar passes no primeiro tempo Vem para a segunda etapa com o Gabriel, Gabriel enfia, Diego escora Arrascaeta, bateu, Cássio! Ele carrega, dá para o Gabriel, pisadinha de novo, de volta Com muita tranquilidade, liberdade, vem o Flamengo Bruno Henrique, deu passe para o Felipe Na trave! A Arrascaeta escanteu na primeira trave de volta Era para o Gustavo, a sobra, Gabriel pega, Cássio! Tenta dar mais dignidade ao placar Fagner levanta na marca do pênalti para o Gil Bruno tira, a sobra, golaço! Vitinho! Para premiar o garoto Para diminuir o placar E o Flamengo ganha mais uma posição E segue com dois jogos a menos Vital, de longe na trave! Viva!!! Viva! Legenda Adriana Zanotto